Por que esta força, esta vez que haja neste dia, me manda o menino meu, filho da Vície Maria. Estamos chegando ao fim de mais um ano. Parece que foi ontem que estávamos comemorando o Natal e aqui estamos novamente. Este ano foi um ano atípico, um ano de muitas dificuldades, mas foi um ano que nos ensinou a ser mais fortes. Afinal, aqui estamos, passamos por dificuldades financeiras, algumas famílias com doenças e por tantas outras dificuldades que nos fizeram ter mais fé, que nos fizeram ser mais fortes. Um ano onde você pode escolher entre reclamar ou então agradecer por Deus ter suprido a sua necessidade e ter feito de você um ser mais forte. O Natal está aí e o Ano Novo também. Que você tenha motivos para comemorar e mesmo que os motivos não sejam assim tão atraentes, lembre-se que há um Deus que pode suprir todas as suas carências. Que este ano que vem chegando seja de muita saúde e paz e que você tenha atitudes para que daqui a 365 dias você possa dizer, valeu a pena, eu consegui. Boas festas e um feliz Ano Novo para você. Boas festas e um feliz Ano Novo para você. Lá das quartas do Oriente são chegados os teus jeitos. Boas festas e boas festas e que haja neste dia Estas casas são bem altas, privadas de faculão Viva os senhores e senhoras que dentro delas estão Boas festas e boas festas e que haja neste dia Que manda o menino Deus, filho da Visa Maria Vindo-nos na janeira, se vocês quiserem estar Somos números de longe, não podemos cá voltar Boas festas e boas festas e que haja neste dia Que manda o menino Deus, filho da Visa Maria Despedida seja dada, dada seja despedida É mas se que nos quiseram, no céu seja despedida Boas festas e boas festas e que haja neste dia Que manda o menino Deus, filho da Visa Maria Boas festas e boas festas e que haja neste dia Que manda o menino Deus, filho da Visa Maria Que manda o menino Deus, filho da Visa Maria